No vídeo de hoje você vai aprender a criar um e-mail profissional utilizando apenas seu domínio. Olá, meu nome é Márcio Benceslau, fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em várias moedas. Vamos lá? Mas antes quero pedir o seu like, que você se inscreva no canal e que ative o sininho para que receba notificações de vídeos novos. Tá legal? Bom, estamos aqui na tela da minha loja virtual, o nome dela é Lenda Shop Brasil, ok? Só tem dois produtos ainda, ainda estou minerando, tá? Eu quero mostrar para você o seguinte, é aqui, tá vendo? No Fale Conosco, então aqui está o meu e-mail. É o seguinte, eu só tenho o domínio, eu não tenho hospedagem, então eu configurei o meu domínio para ter um e-mail com esse domínio. Então é isso que você vai aprender hoje, tá? Então, vamos aqui. Então, você vai acessar esse site, é o zorromeio.com. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é, clica aqui em Precinct. Pronto, você vai ver aqui que tem vários planos, tá? Todos eles pagos. Agora, descendo um pouquinho mais a tela, você vai ver aqui, ó, Forever Free Plan. Então, é um plano gratuito para sempre. Esse plano dá direito a cinco e-mails, né? No caso, cinco usuários, cada um com cinco gigas e vinte e cinco megas de limite. Ok, então vamos lá. Vamos traduzir aqui para ver se eu falei direitinho em inglês. Até cinco usuários, cinco gigas por usuário, limite de vinte e cinco megas. Apenas acesso à web. Hospedagem de e-mail para domínio único. Então, todos os usuários serão arroba o domínio. Então, inscreva-se agora. Bom, então a gente vai colocar aqui um domínio. Deixa marcado sempre essa opção aqui da esquerda, tá? Então, aqui você vai colocar um domínio. E como eu não tenho nenhum domínio pago no momento, eu vou utilizar um que eu já tenho gratuito, tá? Que é esse daqui, ó. É o coro certo.tk Vamos colocar ele lá. Vou colar. Adicionar. Pronto. Vamos configurar. Então, vamos botar aqui um nome. Vamos colocar aqui. Márcio. Tem que ser de lá. O e-mail, vamos supor que seja suporte. Não, melhor. Vamos colocar contato. Então, ele vai ficar assim. Contato. Arroba. Coro. Certo. Ponto.tk Bom, como eu não vou botar o meu número de celular aqui, eu prefiro colocar um que eu tenho lá nos Estados Unidos, tá? Em outro vídeo, mais pra frente, eu ensino como ter um número de telefone para receber SMS, tá? Com origem nos Estados Unidos. Então, vamos aqui. O código de lá é o 001. O telefone é 424. 424.338. 5150. Diária 1. Vamos descer. É... Vamos colocar aqui. Aham. Vamos ver se esse vai. Bom, eu cortei o vídeo porque aquele domínio gratuito o usou o e-mail não aceitou. Ele não está mais aceitando e-mail gratuito. Acredito que ele nunca aceitou, né? Eu que achei que ele aceitaria. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar continuidade como se ele tivesse aceito. A gente dá sequência. Sendo que vamos usar o e-mail da ICV Negócios mesmo. Ok? Então, a partir daquele ponto, você vai chegar nessa tela. Vou fazer o login, tá? Para você ver como é que é o funcionamento. Fazer o login aqui. Inicia a sessão. Então, depois daquela tela, você vai ser direcionado justamente para o seu dashboard do e-mail. Ok? Então, o que você vai fazer agora? Aí você vai aqui no canto superior direito, clica no seu perfil. E aqui você clica em painel de controle. Pronto. Vai abrir aqui o painel de controle. E aí você vai aqui na lateral esquerda. Vai em domínios. Pronto. Você já pode ver aqui que o domínio foi verificado. Por isso, você já consegue chegar nessa tela. Agora a gente vai fazer os registros de MX. E o registro de SPF. E o DKIM. Ok? Então, vamos fazer esses registros agora. No meu caso, o meu domínio está registrado no registro.br. Então, a gente vai para lá agora. Aí, depois que você se logar, você vai aqui. Bom, não é o da ICV. É o da loja virtual. Mas tudo bem. Vamos dar sequência. E basicamente é a mesma coisa. Depois de clicar no domínio, vai surgir essa tela. Aí você desce. E clica aqui na direita em editar zona. Então, está aqui já todo configurado. O que eu fiz? Essa parte aqui é a parte do MX. Então, vamos ver como é que faz. Nessa tela, aqui embaixo, aparecem os endereços da MX. E a prioridade. Quanto menor o número, maior é a prioridade. Então, só tem que botar em uma sequência. Ok? Então, o procedimento é o seguinte. Você cria uma nova entrada. Aí, aqui. Aqui você vai pegar cada endereço desse com uma prioridade. E vai em cada entrada. Aqui você vai ter que mudar para MX. Então, aqui você coloca a prioridade. Aqui você pega o endereço. Coloca aqui. E essa parte aqui deixa em branco. Aí, clica em adicionar. Vamos fazer uma nova entrada. Então, o próximo será o da prioridade 20. A gente pega o endereço seguinte. Aí, clica em adicionar. Aí, de novo. Uma nova entrada. Pega o endereço. Já é a entrada. Adicionar. Pronto. Então, no caso aqui, você vai ter que salvar sim. Ó. Botei para salvar. Então, ele ficou duplicado aqui. Então, se tem alguma coisa errada que você faz, você vai aqui onde você errou e clica no xizinho. Este outro aqui, eu vou e clico no xizinho. Este outro aqui, eu vou e clico no xizinho. Pronto. Assim, eu elimino o que eu errei. Volta como estava antes. A numeração aqui da prioridade, o importante é que tenha uma sequência do menor para o maior. Porque o menor representa a maior prioridade. Ok? Então, você não precisa fazer igual o que está lá. Porque aqui está 10, 20, 50. Eu botei 0, 10, 20. Então, ok. Então, essa parte do MX está feita. Agora, vamos fazer a parte do SPF. Para fazer o SPF, você vai aqui na lateral esquerda. Administração de e-mail. Desce mais um pouco. E vai aqui, ó. Em autenticação de e-mail. Aí aparece o DKIM e o SPF. Então, vamos primeiro no SPF. A gente clica aqui no SPF. Então, já aparece para a gente aqui as informações que a gente tem que colocar lá no registro. Então, agora a gente vai registrar, em vez de MX, a gente vai registrar como TXT. Você pode deixar o primeiro campo em branco ou coloca um arroba. E no destino, a gente coloca essa descrição aqui, ó. No caso, foi esse daqui. Simples. Aqui, a nova entrada. Você muda aqui para TXT. Aqui você botou o arroba ou deixe em branco. E aqui você coloca aquele valor. Tá? Aquela descrição. E pronto. Adicionar. Salvar. Agora, para fazer o DKIM. Clica aqui no DKIM na lateral esquerda. Vai aparecer aqui o nome do seu domínio. Essa bolinha verde não vai estar verde. Aí você clica no lapizinho. O status não vai estar de acordo também. Aí você clica no lapizinho. Pronto. Apareceu a caixa com as informações. Então, também é um arquivo... Desculpa. Mas também são informações que você vai ter que registrar como TXT. Com o valor TXT. Então, você pega... E você vai colocar aqui na frente. Tá? Vamos ver aqui como é que eu fiz. Olha o DKIM aqui. Então, sendo que aqui você não vai pegar a informação toda. Você só vai até o ponto. Aqui até o ponto. Então, você copia. E coloca aqui. Porque aqui já tem o ponto e o domínio. Você pode ver aqui. Já tem essa informação. O ponto e o domínio. O domínio e o ponto. Já existem. Então, você só vai pegar essa outra parte aqui. Que é a parte da frente. Antes do ponto. Coloca lá. E... A descrição do valor. Você copia. E coloca aqui. Pronto. Quer dizer, coloca aqui. Aí você adiciona e salva. Tá feito. Aí depois disso feito, vai aparecer o jeito que eu falei naquela hora. Aqui vai aparecer a bolinha verde. Dizendo que está habilitado. Mas você pode validar o seu dequim nesse site aqui. MxToolbox.com Então, a gente acessa aqui. E vamos para o dequim. Aqui. O dequim está aqui. A gente copia. Aí no caso aqui. Não vai até o ponto. Aqui a gente vai copiar ele todo. Aí coloca ele aqui. E clica para validar o dequim. Pronto. Então aqui. Apareceu ele verdinho. Direitinho. Significa que ele foi validado. Aí com isso. Aparece aqui. A bolinha verde. Ok. Então. O vídeo de hoje. É isso. Agora você pode ter. Um e-mail. Com. Utilizando o seu domínio. De forma gratuita. E sem hospedagem. Eu, Márcio, vou ficando por aqui. Não deixe de dar um like. Se inscrever no canal. Dá um joinha. Faz aí um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri